Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho de número 54, certo? Nessa edição, voltamos com mais notícias, novas notas e, finalmente, muita coisa sendo entregue, né? Pois bem, recados rápidos, bom... Ah, por enquanto, nós não temos recados muito rápidos, né? Não tem lá em mente alguma coisa a ser discutida. Enfim, então, como não temos recados rápidos, vamos para as notas da semana, certo? Foram notas interessantes e notas também esclarecedoras. Então, nós começamos já com essa primeira imagem aí que nós vemos, monotril de linha 15. O que está acontecendo com a linha 15? Não é, talvez, uma notícia muito agradável. Linha 15 com horário integral, talvez, só no fim do ano. Essa é a primeira pauta da nossa semana aí, oferecimento aí do Ferroviando, né? Que esclareceu aí essa, que é uma das dúvidas mais cruéis do transporte, né? Ofuscada ali pelas entregas da linha 5, a linha 15 passa por problemas grandes e, talvez, possa piorar um pouco mais, né? As novas estações ali do trecho, são quatro estações que foram entregues. São Lucas, Camila Haddad, Vila Tolstói e Vila União foram entregues em abril, mas, até então, não temos nenhuma perspectiva de que elas sejam abertas em horário comercial. Todo fim de semana, a linha acaba sendo fechada para a continuidade dos testes de controle dos trens, né? Afinal de contas, por se tratar de um sistema novo com monotrilho e um sistema totalmente automatizado, Os testes, eles têm que ser feitos para garantir a plena segurança do tráfego ali no trecho, certo? Acontece que o que se tem aí, né? É que os testes, eles vão durar ainda mais tempo, certo? Tudo isso por conta de que foram encontrados alguma série de problemas técnicos, né? Não foram revelados quais tipos de problemas foram encontrados, mas, de acordo com o secretário Clodoaldo Pellicione, Esses problemas já estão sendo analisados e solucionados pela Bombardier. Lembrando que o monotrilho por si só, todo o sistema, ele é Bombardier. Os trens, a sinalização, é tudo feito por uma empresa só, né? O famoso Inove A300, né? Que é esse que você vê aí. Ele é 100% Bombardier, certo? E, de acordo com ele, até o fim do ano nós teremos aí uma nova estação e, consequentemente, a operação comercial do trecho, né? Talvez já com a estação entregue de Jardim Planalto. Jardim Planalto, que era prevista para ser entregue também em abril, só que voltaram atrás por causa que ela estava bastante atrasada. Parece que agora a obra lá já deve estar bastante adiantada. No geral, já deve estar numa forma que você possa entregar ela para a população. Então, não há porquê não entregar. Outras dúvidas também sugerem ali, talvez, a ativação da subestação Camilo Haddad, né? O São Lucas ali, o pessoal confunde o nome. Até onde nós temos a informação, ela não foi ligada e o trecho está sendo operado ali com o suplemento de energia da linha 2, né? Lá de Vila Prudente. Portanto, fica aí, né? Essa nota, né? De que as coisas estão andando a ritmo lento, mas talvez até o final do ano nós tenhamos alguma novidade. Agora, passando também para esse mesmo tópico de Monotrilho, como é que estão as obras além de Vila União até São Mateus, né? As obras daquele trecho estão lentas, né? De acordo com informações aqui, a situação por lá é um pouco complicada, né? As obras não estão seguindo um ritmo bacana, certo? E de acordo com algumas informações que foram aí divulgadas, parece que os funcionários dessas obras aí, das três estações, que é a Fazenda da Juta, Sapopembe e São Mateus, esses funcionários não estão recebendo salário. Já temos um problema bastante grande. O metrô diz que está tomando as providências para que o ritmo das obras volte a um nível aceitável. Entretanto, algumas informações sugerem de que os funcionários estão nem sendo mandados embora. Eles estão se demitindo da obra ali por conta desse atraso de salário, né? O que pode causar ali impactos muito graves ali para a linha, né? Até mesmo pela análise que o Ferroviando fez ali na matéria dele, ele diz que, eventualmente, isso poderia até causar uma relicitação. Você paralisa a obra por uns seis meses e relicitar para terminar a obra, né? Por conta desse tipo de problema. Ao meu ver, será algo muito crítico, certo? Não sei se chegue a esse ponto. Acho que o governo do estado tem condições de impedir uma nova licitação, relicitar essa obra para finalizar. Seria muito grave. Mas que as obras estão seguindo um ritmo lento, com certeza. Eu acho que, como bem disse, né? Não sei se foi no podcast passado, mas eu cheguei a comentar com alguém que molou o trilho da linha 15 e só vai realmente ficar em operação plena ano que vem. Esse ano a gente não tem mais chances do trecho do Atenção Matheus ser entregue e ficar operando das quatro da manhã até as quatro e quarenta, no caso, até meia-noite, né? Que seria o ideal. Então, uma perda aí, né? Para o pessoal da Zona Leste, vai ter que esperar um pouco mais para essa ação ser entregue, né? Até porque, olha só, né? É tão importante, interessante falar isso. O atraso das obras, ele causa prejuízos a longo prazo, porque você tem depois variação de preço de insumos. Então, o governo não pode ficar vacilando nessa questão. Tem que licitar a coisa e começar, porque se você demorar dois, três, quatro anos para continuar uma obra, os valores que ela teria no começo já não são os mesmos, né? Aí o governo que pensa que vai economizar perde mais. Então, tá aí essa nota do monotrilho. Esperamos que a coisa comece a andar aí a partir dos próximos meses, certo? Prosseguindo aqui, então, nossa segunda nota aqui é talvez a nota mais esperada dos últimos anos. Isso mesmo. A entrega das estações na linha 5 Lilás, né? Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chacaraclabim. Finalmente as estações foram entregues, meus caros. Estive lá na sexta-feira, dia da inauguração. Fiquei bastante contente com o que vi, cara. Realmente muito bonitas as estações, certo? São três novas estações, como eu já mencionei. Agora a linha tem em torno aí dos seus 20 quilômetros. O percurso de Capão Redondo da Clabin fica em 35 minutos, certo? Um tempo bacana, certo? E, claro, sem baldeação, porque antes você tinha que baldear para Esmeralda, para depois baldear para Amarela e você seguir sua vida ali para o centro de São Paulo, certo? Então, são duas baldeações. Agora você vai direto até a região central e faz uma ou duas baldeações ali, né? Pouca coisa, né? Antes tinha que fazer três baldeações, dependendo da situação. Isso facilita muito a vida ali do pessoal da Zona Leste, da Zona Sul, né? Com isso, temos apenas a estação de Campo Belo para ser entregue e ela que vai ser esquecida pelo pessoal, já que as mais importantes forem entregues. Campo Belo pode ficar para depois, né? Lembrando que Campo Belo vai ser a estação de integração com a linha 17, que também não está pronta. Então, por enquanto, Campo Belo ali se torna um... só um mistério, né? Talvez a expectativa minha é que ele seja entregue no primeiro semestre, no primeiro trimestre do ano que vem, certo? Acho que esse ano, até dezembro, acho que não dá tempo de entregar ela, não. Mas acho que até o ano que vem nós possamos ir ali Campo Belo em operação, certo? Com isso, o metrô de São Paulo chega ali aos seus 93,6 quilômetros de malha, certo? Que aí é um número bastante razoável. Estamos perto dos 100. Falta ainda entregar aquele trechinho ali do monotrilho que falta, né? O restante. e a linha ali até a estação de Vila Sônia, na linha 4, certo? Agora, vamos fazer aqui uma análise das estações, análise minha, certo? Pessoal, vamos por partes. Hospital São Paulo, então, que é próxima depois de Asa de Servidor. Estação bonita. Eu gostei bastante de Hospital São Paulo, certo? O que fica legal nela, claramente, é o design e arquitetura implantado na estação do Hospital São Paulo. Toda a estrutura externa da estação, sabe? Toda a maneira que ela foi disposta, o aproveitamento de iluminação natural é excelente na estação do Hospital São Paulo, certo? Ela não é tão ampla quanto a CD Servidor, em questão de espaço. Muito bem, voltando, então, à nossa pauta. Pequenas interrupções, claro, como sempre acontece. Estavam falando de Hospital São Paulo, certo? Hospital São Paulo, eu particularmente achei uma estação bacana, certo? Creio que sim, ela vem ali a contribuir. Eu acho que até tenho fotos dela. Cadê? Eu não vou chegar a pegar aqui as fotos, por causa que, talvez tenha outras fotos ali no meio, que talvez não seja bacana divulgar. Mas, enfim. Uma ação ampla que o bônus dela ali, o supra-sumo, é a questão da iluminação natural e da arquitetura. Eu só não estou me recordando muito bem da questão das plataformas, né? Plataforma lateral. É, uma plataforma lateral bem simples, não tem muito mistério não, bem parecida com a CD. A diferença principal talvez seja de que ela, né, o acesso dela ali, é um acesso por um poço escavado externamente ali, né? Não chega a ser um poço paralelo com a obra, né? É tanto que, ah, lembrei, Hospital São Paulo, ela foi feita ali, nunca aparece em... Eu vou pegar aqui as fotos, só para não me enganar. Cadê? Deixa eu fechar aqui a pasta, né? Sabia que isso iria acontecer, então já vou pegar aqui as fotos. Aqui, deixa eu pegar aqui. Hospital São Paulo e a NATM, se eu não me engano, a estrutura das plataformas ali. deixa eu só confirmar. Aqui a estação... É, isso aí mesmo, né? Tá aqui, ó. Então, ó, aqui o Hospital São Paulo, certo? Então, você pode ver bem aqui que a gente tem a estrutura dela feita em NATM, certo? As outras estações, elas são feitas através de VCA, que é a VALA só aberto. O Hospital São Paulo foi feito por NATM, ou seja, foi feito o SHIELD, que é o círculo menor aqui, e o NATM, que é a escavação de um círculo maior aqui na estação. Então, o poço dela não é paradão para cima, a estação não fica em cima do poço aqui que você vê. A estação fica na lateral, fica nessa lateral aqui, certo? Deixa eu ver se eu tenho outras imagens aqui. Acho que eu devo ter sim. Ah, não, aqui é Santa Cruz, deixa eu ver se tem outras imagens. Cadê? Eu tenho... É. Aqui, ó, vou pegar essa imagem aqui, então. Aqui, ó, aqui, voltamos aqui para as imagens. Então, aqui, ó, a gente tem a estação, as plataformas aqui, e aqui subindo, né? O mouse vai estar um pouco piscante aí, por causa que ele grava com poucos frames. Mas o poço vai estar para cá, ó, nessa região aqui da plataforma Marcapão Redondo. Tem a saída por aqui, e aqui por fora, né? O minto, acho que a saída é por esse lado aqui mesmo, né? É, por esse lado aqui. Aqui fica um elevador, né? De fato. Deixa eu só confirmar mesmo aqui, deixa eu passar as imagens. Santa Cruz, aqui, Santa Cruz, que eu entrei em Santa Cruz, deixa eu passar as imagens de Santa Cruz. tantã, 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 tantã. Né? Cadê? É, e aqui você vê a estação Hospital São Paulo aqui, vou pegar por aqui, que essa aqui deve ser a melhor imagem que eu tenho, de estação São Paulo, que é essa daqui, ó. Você pode ver, né? A imagem já está um pouco cortada, mas aqui, ó, tá aqui. A estação Hospital São Paulo, é um poço lá de fora, aqui iluminado, né? Enfim, tá aí. A estação de Hospital São Paulo, eu peguei em paralelo aqui, né? Aqui aparecem minhas notas, né? Aí, aí a gente já caga o podcast inteiro, já aparece que não deveria aparecer, os bastidores do trecho, né? Enfim, a gente não tem como, a gente só vem aqui, então. Altitab. Quem acha que é fácil, né? Não é fácil não, pessoal, não é fácil não, o podcast é complicado, enfim. Tá aí, Hospital São Paulo, pra quem viu, né? Bacana. Então, voltemos ali, então, com a estação Santa Cruz, aquela que se entrega, integra, com a linha 1 azul do metro, certo? Então, vamos pegar aqui de novo, nossas notas aqui, volta as notas pra cá, beleza? Né? Pra quem acha que é fácil gravar podcast sem nota, tenta fazer sozinho aí, porque é fogo, cara. Não é fácil não. Santa Cruz, por sua vez, uma estação bastante ampla, não achei ela tão caótica quanto Pinheiros, pessoal, ah, ela tem muita escada e sei lá o que, não. Muito melhor que Pinheiros, ela tem lances de escadas bastante altos, o que faz com que diminua aquele sentimento de que você tá num eterno elevador ali, subindo pra superfície. Não, Santa Cruz é muito agradável, eu gostei bastante, a integração dela com a linha 1 foi fantasticamente bem feita, certo? A impressão que dá é que você tá realmente, mesmo entrando na linha 1, você tá na linha 5, você tá num lugar moderno, então ficou muito bem feito, né? Eu gostei bastante, o acesso ali, a integração dela é bem ampla, aliás, aqui é a Estação Santa Cruz, essa foto aqui, é a única que tem porte e plataforma instalada, mas não são funcionais, elas estão abertas ali, e por isso não tem os mapinhas da linha 5 aqui em cima, colocado meio que na gambiarra, não gostei desse mapa aí como ele foi colocado, achei que foi muito de última hora, certo? Porque a cor dele não combina com a cor do fundo, o fundo parece que tá meio amarelado, e aqui ó, meio amarelado aqui, e aí o mapa tá branco, então não combinou muito, né? É a minha opinião, certo? E Chakra Klabin, integra com a linha 2, é uma estação que não tem saída própria, ou seja, ela não tem bloqueios, ela tem apenas contadores de passageiros ali, porque o passageiro que vai entrar em Chakra Klabin, ele entra pela estação, e consequentemente, ele só faz ali a transferência, então não tem que pagar a passagem ali, em Chakra Klabin, então não tem bilheteria, Chakra Klabin da linha 5 não tem bilheteria, tem apenas uma SSO, mas não tem bilheteria, então é uma estação super tranquila pra se trabalhar, né? Super de boa, até porque ela não vai ser uma estação de foco, ela vai ser mais uma estação de transferência, certo? Aí então, tem aí a enfatização aqui, no caso das integrações que balanceiam o sistema, ou seja, a linha 4 deixará de ser uma linha super lotada, e passará a ser uma linha mais leve, assim como a linha 9, que também passará a ser uma linha mais leve, e agora, com a linha 5, carregando o passageiro de maneira específica, pela região ali, vai dar opções ali, para as pessoas que andavam de ônibus, começarem a andar de metrô, então tá aí, muito bacana, essas novas estações aí, da linha 5 de Lás, e nossa próxima nota então, passando sem parar, é sobre a arte subterrânea no metrô, certo? O metrô parece que vai querer fazer uma série de visitas monitoradas ali no seu espaço, com o principal objetivo de expor ali, as suas obras de arte ao longo das linhas, lembrando, o metrô não é só conhecido por operar aí, os nossos trens subterrâneos, ele também é responsável ali, por expor em seus ambientes, uma série de obras de arte, principalmente na linha 2 verde, uma linha que tem bastante obra, certo? Algumas exposições fixas, outras exposições itinerantes, isso é bastante interessante, porque o metrô difunde a cultura de maneira global, às vezes a pessoa passa ali, e não percebe que tem uma obra de arte ali, pensa que é só um enfeite, mas não, é uma obra de arte, que foi realmente pensada, para a população ali, ganhar ali um pouco mais de cultura, que as pessoas às vezes acabam não se deparando com isso, por conta da rotina do dia a dia, certo? O projeto Museu Subterrâneo, ele visa justamente isso, fazer com que as pessoas reconheçam essa arte dentro do metrô, através de visitas técnicas realizadas nos fins de semana, certo? A única taxa que você tem que pagar, é o bilhete para entrar na estação, que é R$4, Fora isso, tudo ali fica na faixa, por conta dos monitores, esse projeto, as inscrições deles são feitas online, e o tempo médio da visita, varia de uma hora a uma hora e meia, então é um tempo até que bacana ali, para expor todas as obras, nessa primeira etapa, foram feitas visitas nesse fim de semana, nas linhas 3 e 2, certo? em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, então está aí bacana essa movimentação com o Partido do Metrô, apoiando as iniciativas culturais, até porque você tira a monotonia da estação, e traz um lado um pouco mais humano, deixa a parte técnica para quem é técnico, mas até mesmo para quem é técnico, acho que ver uma coisa mais humana, quebra um pouco do gelo, que esse sistema complexo oferece para a gente, certo? Então passando para a próxima etapa, a próxima pergunta, a próxima nota, é a ameaça de greve no dia 24 de outubro, certo? No dia 24 do 10, temos uma ameaça de greve, no nosso sistema de metrôs, devido ali, né, a questões de concessão, certo? O sindicato dos metroviários, eles sinalizaram a possibilidade de greve, não é uma certeza, mas só o fato deles cogitarem, já faz com que nós fiquemos atentos, né? O sindicato ali que, claro, ele luta por causas que, ao olhar dele, são justas, mas que acabam por causar muitos danos à população, isso talvez seja o principal problema do sindicato, dos metroviários, certo? O motivo aí é a concessão da linha 15 prata para a iniciativa privada, com a concessão, né? Defendida por muitos, odiada por alguns, né? Que faz com que o sindicato mova seus pauzinhos, mova seus funcionários, seus apoiadores, para, como ver, essa paralisação ali no nosso sistema de metrô, no caso, as linhas que seriam afetadas seriam as linhas 1, 2, 3 e 15 prata, já que as linhas 4 e 5 agora são privadas, elas não seriam afetadas por esta greve, certo? O que acabaria depois, só falando, né? Como sempre, só daria mais argumento para poder privatizar as linhas, né? Lembremos a última greve que nós tivemos, que foi a greve contra a concessão da linha 5 de LAS, né? Nós não vamos esquecer daquilo ali, porque aquilo mais ajudou as pessoas a quererem ver um metrô administrado de maneira privada, do que perder estatal. E lembrando, eu não quero aqui de maneira nenhuma demonizar a estatal. Quem critica o metrô, muitas vezes não conhece um centímetro do que é feito lá dentro. No metrô! Porque eu sei que no metrô a coisa é bem diferente, o metrô é competente ao extremo, né? Depois, para quem não conhece o metrô, visita a página no Facebook do São Paulo Sobre Trilhos, né? A minha página no Facebook, e confere lá. A gente está fazendo uma série de postagens, da visita que tivemos ali no Pato de Chabaquara. Foi eu, claro, e uma série de blogueiros ali, pessoal de fansite, pessoal do site lá, o Ferroviando, o Metrô CPTM foi lá, Diário do Transporte, Via Trollibus, Diário da CPTM, CPT... Metrô Luticiando, né? Enfim, galera ali de peso, certo? Foi lá conferir o Pato de Chabaquara. E ver que o negócio lá não é brincadeira não, tem toda uma organização ali dentro, né? E, é claro, competência. A gente tem competência ali dentro, né? Eu não diria que o metrô estatal está pra acabar, né? Porque, pelo menos a linha 1, 2 e 3, pra mim, elas são vitais ali pro sistema. Eu não acho que elas tenham condições de serem privatizadas. Porque elas têm um nível de integração muito grande. Agora, as outras linhas que não têm integração direta com o sistema, linha 4, linha 5, linha 6, por exemplo, elas eventualmente serão concedidas ali por causa de elas não terem essa interligação tão forte assim com o metrô de São Paulo, né? Em questão de trocar composições e usar do mesmo sistema, né? Quantas vezes são sistemas totalmente separados. Então, né? Será ainda remarcado uma reunião no dia anterior pra decidir se será feita ou não, se será aderida a greve de fato. Caso a greve ocorra, né? O sistema ficará paralisado ali, geralmente por 24 horas. E vai prejudicar ali um monte de gente. Se isso acontecer, eu teria que ser obrigado a usar linha 13, né? Só que eu não gosto de usar linha 13 por causa que ela não está ali ainda no seu ápice. E falando em linha 13, né? Já jogando o bonde pra linha 13, vamos pra notícia da linha 13, então. Que é a seguinte, o Connect, né? O famoso serviço Connect, essa foto aqui é velha, tá? A plataforma aqui da Luz já tá completa, tá concluído os projetos ali, não tem mais o que fazer. Mas o Connect, ele já está, pelo que indica as informações, preparado pra ter os seus serviços iniciados já no dia 3 de outubro, né? Então, 3 de outubro, a segunda-feira vai ser amanhã, primeiro de outubro, na quarta-feira, né? 3 de outubro, o Connect pode ser iniciado de acordo com as informações que recebemos, né? Alguns anúncios foram emitidos ali via sistema de áudio das estações. E o serviço Connect, lembrando, é aquele que sai do aeroporto até o Brás, nos horários de pico de segunda a sexta-feira. Não sabemos ainda quantas composições serão usadas por serviço Connect, certo? Existem 4 composições alocadas na linha 13. A minha maior preocupação em relação ao Connect é o intervalo dele, porque também não adianta você botar um serviço que vai ajudar bastante o pessoal de Guarulhos, se você não tiver um intervalo adequado. Você vai acabar chovendo no molhado e não vai ajudar a solucionar o problema. Eu, particularmente, não uso a linha 13 por conta dos seus intervalos altos. Não compensa pra mim esperar meia hora um trem e chegar lá na estação. A estação fica perto de casa, mas não adianta pra mim demorar todo esse tempo. Certo? Uma crítica construtiva, uma crítica construtiva em relação à linha 13. Pelhore os intervalos, vocês vão ganhar muito com isso. Entretanto, caso eles consigam colocar mais trens no carrossel entre aeroporto e Brás, isso vai ajudar bastante a população de Guarulhos, tanto a ir pra casa quanto a voltar. Ou ir ao trabalho. Só que é o momento crítico, mesmo de manhã, que é quando a pessoa vai pro trabalho. Esse é o momento crítico, porque pra voltar, geralmente a gente não tem hora. Agora, pra ir, tem hora pra poder ir. Essa que é a parte mais crítica, por isso que o horário da manhã é sempre o mais crítico, porque as pessoas têm horário pra poder voltar, pra poder ir aos seus trabalhos. Certo? Então tá aí uma nota muito importante, muito interessante. Connect podendo sair aí na quarta-feira, certo? Nos horários de pico. Lembrando que ele só não saiu antes por conta dos problemas de sinalização do trecho a lingular, que no caso, a sinalização de trecho é feita pela Siemens, a sinalização on-board, a sinalização interna do trem e é feita pela... que também começa com S, que agora eu me esqueci, não, pela Alston, né? Pela com S. Começa que tem S no nome, mas pela Alston, né? Que é reencurso da sinalização on-board ou o famoso cap signal, né? Pra quem é mais technical. Pegar ali, né? Enfim, mas vai sair sim, ali a linha 13 até a seção do Brás e o Expresso Aeroporto, que vai ter a luz, também está próximo de sair. Se eu não me engano, não foge um pouco da memória, eu acho que começaram, solicitaram pra alguma empresa a comercialização de bilhetes do Expresso Aeroporto em separado dos bilhetes convencionais. Então, eu não sei se eu vi a sua notícia no Viatrolibus ou em algum outro site, mas... Esse aqui é uma nota do Viatrolibus, por sinal, né? Todo crédito pra eles aí, né? Pela nota. Mas se eu não me engano, os bilhetes do Expresso Aeroporto já estão sendo confeccionados, já estão sendo solicitados ali pra preparar todo o sistema. Lembrando que as entradas vai ter como ter bloqueios próprios, só que as entradas nessa modalidade serão totalmente diferenciadas, certo? Então, vamos lá, então. Essa é a nossa nota de número 5 e agora vamos para além do trecho e além do trecho de hoje com apenas uma nota sobre a nossa supervia irmã carioca ali, né? Agora eu lembro quem foi que falou, né? Dos cariocas capi... Não, capi, chapa, chapa é rico do Espírito Santo. É... Fluminense, né? Baixada Fluminense, certo? Então, tá aí... Aí uma foto da Central do Brasil ó, a Brás a Brás do Rio de Janeiro, né? E o CNR, o trem chinês se não me engano é a série 3000 do Carioca. Carioca, por favor, corrijam-nos se eu estiver errado. Por sinal o farol de reversão deles aqui é bem... é bem criativo, né? Gostei. Enfim, tá aí Central do Brasil o que o Rio de Janeiro aí tá querendo mostrar pra gente, né? Bom, tirando as piadas de trens à prova de balas nós temos aí uma coisa interessantíssima que vai surpreender muitos, né? A Supervia estava ofertando passagens mais baratas pra quem cumpre com moeda incrível isso, né? Essa oferta aí né? Está acontecendo foi estendida até o dia 30 de novembro ok? As passagens normais da Supervia são unidas pelo valor de 4,20 e quando é feita por moedas esse valor cai pra 4,20 4 reais isso acontece ali por conta da falta de moedas pra troco no sistema da Supervia, certo? Foi implantado um guichê especial da Estação Central do Brasil que funciona nos dias úteis das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite a limitação é a compra de apenas 5 passagens por passageiros são aceitas as moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos moeda de 1 real não vale nessa modalidade ok? as ofertas também não são válidas pra quem possui gratuidade no sistema ou seja idosos pessoas com algum tipo de deficiência ou quem use o desempregado por exemplo também não vale porque tem a gratuidade ali no caso e também não vale pra quem usa o sistema de cartões como por exemplo o bilhete único ou seja você não pode reverter a sua tarifa de 4 reais em BU no seu BU por exemplo você tem que comprar só o bilhete propriamente dito então é uma maneira ali da supervia acabar arrecadando na CPTM se eu não me engano quando não existe a questão do troco é feita a cobrança de maneira mais barata então vai se o valor tá 4 reais isso quando não acontece o valor quebrado porque hoje em dia não tem mais isso mas vai quando você tem a questão da passagem quando era 3,80 e não tinha troco ou quando era 3 e vai 3 e é uma coisa com 45 por exemplo quando tem 5 ali no meio no último centavo você quebra o sistema porque você não tem troco então você tem que acabar pegando ali de alguma forma e fazendo com que você tenha condições de dar pro usuário da passagem então às vezes você acaba vendendo até mais barato em alguns sistemas isso foi solucionado com a implantação de guichês que aceitam moedas no metrô você tem um guichê que aceita moedas e você deve ver troco então eu geralmente quando vou fiz isso só uma vez só por curiosidade eu fui lá comprei um bilhete com moedas no metrô e me aceitou certinho fiquei bastante contente meu bilhete eu curti o sistema que o motor implantou a supervia está fazendo isso aí no caso aceitando as moedas e pagando deixando o pessoal entrar mais barato no sistema é uma maneira onde o usuário sai ganhando porque ele compra mais barato e também a supervia sai ganhando porque acaba solucionando o problema dela com o troco certo então está aí essa é a nota do além do trecho certo e é assim nós encerramos o podcast acelerou aqui no final justamente não sei por qual motivo mas a gente foi três notas aí quase de uma vez só certo então só para recapitular aqui as notas de hoje resumando a semana problemas com o bolo trilho certo sem expectativa de voltar a operar em operação plena a inauguração das transestações na linha 5 o sistema as visitas monitoradas de arte no metrô de São Paulo a paralisação prevista para o dia 24 24 de outubro opa 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 24 de outubro certo a linha 3 de Jade o Connect que vai sair dia 3 dia de outubro e o aeroporto até o fim do mês provavelmente e as passagens mais baratas na superfia com isso nós terminamos o podcast da semana agradecimentos aí para os blogs que nos fornecem as notícias o Ferroviando o metrô CPTM e agora o Viatrolibus estou começando a usar um pouco mais o Viatrolibus por conta que eles tem notícias do além do trecho aí de outros estados isso nos ajuda bastante certo lembrando link das matérias das notas todas na descrição do vídeo não esqueçam de ir lá visitar e se vocês gostaram do trabalho de cada um que está aqui sendo exposto vão lá curtam e sigam cada um deles em suas respectivas redes sociais certo não se esqueçam também o canal São Paulo sobre trilhos também está no Facebook curta nossa página compartilhe nossas postagens estamos fazendo postagens especiais sobre a visita do Pato Chabaquara quem sabe em breve nós teremos um especial de estações desativadas da CPTM tem algumas fotos para poder mostrar para vocês bastante interessantes e enfim é isso aí agradeço se inscrevam no canal também o canal está crescendo aos poucos mas está crescendo a gente não pode desistir então está aí mais ou menos agradeço a todos vocês que acompanham o programa e até o próximo podcast no trecho e até o próximo